Inconfundível, Walter Piradão, a sensação do forró Meu amor, por favor, não me deixe Mulher da minha vida, eu não te troco por nenhum amor de rapariga Não me mande embora, eu não sou seu amante Sou teu marido e vem tu lhe buscar Você vai comigo, eu comprei por mal Eu pego esses caras e quebro no pau Eu faço uma briga, mas levo você Não me mande embora, eu não sou seu amante Sou teu marido e vem tu lhe buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses caras e quebro no pau Eu faço uma briga, mas levo você Sou eu que trabalho, pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher danada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher cachorra pra mim Ô bebê, não me deixe não, meu amor Você é a mulher da minha vida Eu não te troco por nenhum amor de rapariga Pode ter certeza bebê, tamo junto Volta é piradão, também é pisadinha Vem cantar Não me mande embora, eu não sou teu amante Sou teu marido e venho buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Eu pego esses caras e quebro no pau Eu faço uma briga, mas levo você Escuta só, bebê, ó Sou eu que trabalho, pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher danada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher cachorra pra mim Não me deixe não, bebê, por favor, volte Volte, eu te aceito E não te deixo, você já diz, eu já repito Não te troco por nenhum amor de rapariga Volta é piradão, ao vivo pra galera Do Marcelo Bial, estúdio gravando tudo Águas famosas, o maior estúdio do Brasil Valeu Bial, tamo junto, manigão